E aí, turma! Sejam bem-vindos a Uma Dose em Uma História. Hoje vai ser tenso. Vamos simbora. Quem aí que assiste os vídeos já saiu com mulher casada? Quem? Uma vez aconteceu comigo essa historial. Mas sem eu saber. Sabe, porque eu era jovem, bem novinho, não sei o quê. Sabe, cabelo novinho, o pau velho tá aqui, tá um moço. Isso é verdade. Trabalhava com menino. E um dia nós conversando, deixávamos a cová, e fora a viz vengue, não sei o quê, Marquemos um dia de se encontrar, meio-dia. Antes do expediente do trabalho. Marquemos de se encontrar no terminal de ônibus que tem aqui perto, aqui. Não vou falar o nome da pessoa. Vou colocar o nome... Fica disso. Vou chamar ela de... Anitta. Aí não me vê, Anitta, né? Jurei, mas não me vê. Maria, Maria. Não, Maria não é minha filha, Maria. Ana é a mulher da Lorino. Tem que ser o nome que eu não... Camila? Camila é o travesti. É, Vanusa, é ruim, hein? Vanusa é catora. Vanusa é catora? Ah, mas eu não conheço. Cê foda, então. Tá, vou chamar ela de Vanusa, então. Aí marquei com a Vanusa, meio-dia. O sol quente do cão. Chegou até no terminal de ônibus. Fomos pra um boteque que tem perto do terminal de ônibus, aqui, ó. E esse terminal aqui em Curitiba é perigosíssimo. Parei no terminal que vai acima aqui, ó. Cerveja. Cana, cachaça e tarrafa. Cana, cachaça e do Galmeida. Cana, cachaça e do Galmeida. Cana, cachaça e do Galmeida. Se embora. Afinal, aqui, não sei o que, interessantíssimos e conversa boa. E nós trabalhávamos juntos, estávamos na confiança. E começou a esquentar o clima. A mulher era devassa. Eu me apaixonei na lata. Nós estávamos no bar, aquelas mesas de lata, sabe? Da Brahma antiga, lembra? Aquelas mesas da Brahma antiga de lata. Nós sentados aqui, não tinha ninguém perto daqui, ó. Ela abaixou minhas calças, ó. E fez aqui, ó. Enflauteado no bar. Fez aqui, ó. E voltou aqui, ó. Como se não tivesse acontecido nada. Ela falou, vamos lá pra casa. Eu falei, vamos pra tua casa. Vamos pra tua casa, derrota. Vamos embora, que se foda. O pau aí tava com osso aqui, ó. Antes de entrar na casa dela, eu perguntei. Tu não é casada, não, né? Ela falou, não, claro que não. Tô separada faz seis meses. Entrei numa casa dela, eu juro que isso é verdade. Eu juro que isso é verdade, cara. Entrei numa casa dela, uma casa de madeira. Que era as portas de lata. Ela entrou, era a cozinha. Que o povo aqui no Paraná tem me mandado entrar pela cozinha nas casas. Não sei por quê. Era a cozinha, a sala e o quarto. Quando eu entrei na cozinha, ela foi na geladeira. Eu entrei aqui e quando eu olhei de lado... Tinha um maluco, deitado no sofá. Forto, bombado, suado. Um cara gostoso mesmo, assim. Um cabelão encaixado assim. Acabou deitado no sofá, suado, no calor do cão. Aí eu parei na porta... Vanusa. Vanusa. Tem um caba aqui. Ela veio tranquilamente e falou, quem? Eu falei, tem um caba deitado no sofá porra. Ela veio, olhou e falou, não, isso é meu ex-marido. Eu falei, o quê? Ela falou, não, que quando ele fuma crack, ele dorme aqui. Falou, não, é que ele só dorme aqui quando ele fuma crack. Eu falei, mas você enlouqueceu? E com que frequência ele fuma crack? Ela falou, todo dia. Eu falei, pô, todo dia tá aqui, ô filha da puta, imagina. Você chega na casa da mulher, tá o cabo aqui, ó. Vanusa, eu vou embora. Ela falou, vai, não, eu falei, vou embora. Quando eu peguei no triplo, eu já tava pegado no triplo da porta. Quando eu fui abrir a porta, o Conan sacorda. Ele levantou aqui, a carona suada aqui, ó. Quem é você? E eu pegado no triplo da porta, o cu não passava, o sinal do wi-fi, só meio que dava noça. O que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, é que eu tô procurando casa pra alugar. E aí eu trabalho com ela, eu vim ver se não tem uma casa aqui perto pra alugar, né. Ele falou, sai daqui. Aí eu falei, tô saindo. Quando eu peguei no triplo da porta, esse maluco veio, me deu um chute nas costelas. Eu caí na varanda da casa dele. Ele veio pra me dar um bicudo. A mulher pulou em cima dele, ele caiu no capim. Quando ele caiu no capim, aproveitei. Mandei aqui, ó. Tome! 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 Deu uns quatro chutes. Quando eu fui correr, ele segurou no meu sapato. Eu saí correndo na rua com um sapato no pé e outro não. De meia aí com um sapato correndo na rua. Doido por um ponto de ônibus, o coração batendo mais rápido que o coração ladrão. Encontrei um ponto de ônibus na rua do lado. Parei, falei, qualquer ônibus que passar aqui eu pego. Se passar ônibus pro inferno, eu pego ônibus pro inferno. E não passava ônibus e um coração acelerado e eu olhando pra tudo que é câncer pra ver se esse filho da puta não vinha. Demorou uns cinco minutos. Quem me vira a esquina? A Vanusa. Calmamente, segurando os meus sapatos na mão. Ela me entregou o sapato, eu falei, tudo... Que porra é essa, Vanusa? Falou, tá aqui teu sapato. Eu falei, mas você é uma filha da puta. Você não falou pra mim que era solteira? Ela falou, pois é né, mas imprevistos acontecem. Não é imprevisto! O caba fumava... PEDA! Arriscando minha vida por causa de um grilo? Nunca mais vi essa mulher. Quer dizer, vi, era uns quatro anos depois. Tava fumando pedra também. Olha, eu não sabia em fundo, cara. Seguinte, porra da história, senhoras e senhores. Antes de sair com a mulher, preste muita atenção. Pesquise, pergunte, sejam sinceros, porque às vezes você tá saindo com uma mulher e ela é casada com um Kona, guerreiro, fumador de pedra. Até a próxima. Valeu, turma. Tchau, tchau.